Então eu vejo que tu ataca na arte, não só na música, no rap, tá ligado? Por exemplo, aquela música, a música da Copa era tua, não era? É, a do Mostra a Sua Força Brasil. Esse refrão era, acho que é do filho do Jair Rodrigues, o Jairzinho. Esse refrão já veio da Copa 2014, só que eles queriam mudar o resto da letra. E aí foi uma concorrência, inclusive, que eu participei, parece que tinha outras agências envolvidas. Eu mudei, fiz a letra, gravaram lá. Quando eu vi, só me ligaram falando, a nossa que passou. Tu tá no clipe, não é? E vai ter o Tiaguinho, a Anitta e você no clipe. Muito foda. Foi da hora. Como é que foi, cara, falar com o Tiaguinho e com a Anitta? Pô, cara, pra mim, assim, representou bastante coisa, porque há quatro anos atrás, na Copa de 2014, eu tava assistindo a Copa e o rap tava dando errado a música. Eu pensei, mano, eu lembro de estar assistindo a TV e pensando, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Esse negócio de rap tá dando errado. E aí, quatro anos depois, eu tô vendo a Copa, lembrando aqui, pô. E olha eu na TV aí, cara, que é certo, deu certo. Então, nesse sentido, ver minha mãe feliz, a família feliz, nesse sentido, fiquei muito feliz. Até destaco esses grandes artistas, Tiaguinho, Anitta. Mas já tava dando certo antes de ir pra Copa, não já? Já tava dando certo, mas foi simbólico nesse sentido de eu lembrar. Como foi esse rolê da Copa? Exatamente você criou o hino da Copa? Eu não tô sabendo direito. Não, é que eu sempre comecei fazendo as batalhas de time no Desimpedidos. E aí, isso me projetou, de alguma maneira, como um mano que faz rima de futebol. E dali, eu nunca mais consegui sair. Porque futebol, você fala de rap, você ainda fala com nicho no Brasil. Mas você fala de futebol... Fala com todo mundo. Você fala com 200 milhões de pessoas, todo mundo ama futebol. Eu não amo tanto assim, não. É, mas... Eu não entendi, mas é verdade o que você tá falando. É que eu sou chato, gosto de descontar. E aí, depois que eu fiz o lance do futebol, ainda que eu saí do Desimpedidos, na época eu ainda saí pensando, mano, todo mundo pensa que eu sou o cara que faz rima de futebol. Eu tenho várias poesias, trabalho pra mostrar e só conseguem me enxergar assim. Preciso sair daqui. E eu saí do Desimpedidos no começo de 2015. Ainda assim, de lá pra cá, o futebol nunca saiu da minha vida. Lógico, eu amo futebol, gosto, mas eu não queria que fosse o trabalho principal. Eu não queria ser apresentador do Globo Esporte. Eu queria, pô, fazer show de rap, mostrando minhas poesias. Então, tipo, eu saí de lá pra tentar seguir a carreira. Só que o futebol sempre me trazia de volta, porque a imagem atrelou aquilo. Ah, eu acho ótimo. No seu lugar, eu acharia ótimo. Eu não sei se tu acharia ótimo, não. Porque começaram a te atrelar o Minecraft. Começaram a me atrelar o GTA. Não, mas ele não tá impedido de fazer a música dele. Mas sempre tem um cachezão vindo do futebol, tá ligado? No começo me incomodava mais naquela imagem, porque o rap ainda não tava dando certo. Eu culpava meio que o lado do futebol por não estar dando certo. Porém, conforme o rap foi dando certo e aparecia ainda coisa de futebol, eu vi que dá pra juntar os dois. Eu faço minhas coisas de rap, minha carreira como prioridade. Quando tem um trampo de futebol que vale a pena, eu faço e volto pra onde eu tô. E sempre surgiu o repórter da Flórida Cup, por quatro anos, fazendo a homenagem em rima aos jogadores. A partir disso aí veio a música da Nike, também da Copa Brasileiragem. Aí eles me chamaram pra compor a música. Fui assinado com a Nike dois anos. Que foda. Eles te dão um tênis, essa porra, quando você assina com a Nike? Então, eles deram um valor em dinheiro, porque a música... Ah, não. Tem que ser tênis. Ah, era... Eles dão tênis também. Tem que ver os tênis. Esse tênis aí é brabo. Tem que ver o tênis do Serginho, é um tênis de velcro, tá ligado? O tênis é preto, mas o tênis é velcro branco. É. Gente frescura. Mas onde eles mais me fisgaram, a Nike, foi que eu amo o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. São os jogadores favoritos. E aí, de repente, a Nike, no próprio contrato, já tinha. Aí tem três eventos pra você ir, um com o Ronaldinho, um com o... Fudeu. Assina a ONU. Eu nem sabia o valor, mano. Assina a ONU.